Alô? Oi! Oi! Oi, oi, oi! Tchau, preguiça Tchau, sujeira Adeus, cheirinho de suor Uma orelha, uma orelha, outra orelha, outra orelha Lava, 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 lava a testa, a bochecha Lava o queixo, lava a coche, lava a teca Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, meu bumbum E também um fazedor de xixi Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ainda não acabou, não Vem cá, vem, vem Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali Faz a volta e põe a roupa de pachá Banho é bom, banho é bom Banho é muito bom Agora acabou O ratinho quer tomar banho Nossa, eu nunca vi um ratinho tão limpinho